Frango de Coelho Apresentando Pernalonga Eu vou comer alguma coisa, eu vou, eu vou Caçar um coelho, eu vou, eu vou, vou Olha só, um coelho! Eita! É o Chucky! Vou me esconder! Não adianta se esconder, coelho! Eu tenho uma faca! Amanhã a gente se vê, então! Ufa! Duas horas depois Eu vou caçar um coelho, eu vou Eu vou, eu vou Caçar um coelho, eu vou Arrachei você, seu coelho maldito! Hehehehe! Ei, velhinho! Quer fazer uma coisa comigo? Quero sim, coelho! Quero fazer! O que você quer fazer hoje? Eu quero é caçar coelho! Nós não estamos na estação de caçar os coelhos! Não, não! Não, 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 seu Chucky! Aqui é a estação de caçar o pato, mas é a estação de caçar o coelho! Eu não quero saber... Coelho maldito, você não vai conseguir escapar porque agora eu tenho uma faca! E eu vou lhe pegar de uma vez por todas! Ah, mas não vai me pegar não, coelho Chucky! Porque eu tenho uma muita dinamite! O que você vai fazer com todas essas dinamites, coelho? Você sabe, eu vou jogar em você! O quê? Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! O que você vai fazer? Pum! 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 Opa! Pum! Pum! Ufa! Escapei daquela vez daquele boneco do mal! Bem, é melhor eu ir pra casa! Antes que fica de noite aí! Eu não sei o que fazer! Bem, gente, eu me livrei daquele boneco do mal, pois isso tudo vai dar certo neste momento. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Se inscreva no canal. Tchau. Isso é tudo, pessoal.